Olá! É uma coisa! Atenção! Vamos lá! Vá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha só, ladrão, ladrão Aí não existe Luciano Onde que tá? Feito de meio, feito de meio Feito de meio, feito de meio Onde é o caramba? Vamos lá, ladrão Vamos lá, ladrão Agora, ladrão Vai Vai, ladrão Vem aqui, aqui Vem aqui Vai, tudo Vem aqui E, ai E, ai знаете que O que está tendo? O que está tendo? Vou ver Vem aqui, vai Vem lá, vai Vai, vai Vocês não ajudam mesmo? Daí, é, pra Vem aqui, vai, quebrar E aí, olha o carro. 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 E aí, olha o carro.